Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conduta EDC, o seu canal brasileiro exclusivamente dedicado a tratar do assunto Everyday Carry, tá? Aqui a gente fala sempre sobre ferramentaria, equipamento e estilo de vida voltado ao EDC. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês esse equipamento que é a faca Wolf 556 e eu já vou logo abrindo aqui a caixa, ela vem numa caixa bem bacana, toda estilizada, o nome aqui da faca tudo direitinho, aqui em cima mais um nome e o que eu acho mais interessante nessa lâmina é o seguinte, isso daqui é um projeto nacional, tá galera? A Wolf é uma marca nacional que vem trazendo aí pro mercado brasileiro equipamentos de EDC com um custo bastante acessível, tá? Levando em consideração aí ultimamente como tá a nossa moeda, desvalorizada e tudo mais e cada vez mais a gente tendo dificuldades frente ao dólar, então isso dificulta muito equipamentos que a gente gosta, equipamentos mais caros e tudo mais, importados. Com isso a Wolf vem trazendo umas ferramentas bem interessantes como essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou botar aqui do lado essa caixa pra poder apresentar melhor pra vocês. Deixa eu já tirar ela daqui pra gente poder ver ela bem legal, bem direitinho aqui na mesa e eu vou mostrar em detalhes, vocês vão acompanhando aí no vídeo que eu vou mostrar ela com bastante detalhe pra gente não perder nada sobre ela, tá? A gente já começa a perceber aqui logo de cara, tá? Primeiro eu vou dar as minhas primeiras impressões logo de quem pega na lâmina, tá? A primeira impressão que eu tenho logo de cara quando eu pego ela é de uma lâmina muito leve, tá? De um manuseio bastante aí facilitado, ela não é pesada, tá? Embora ela demonstre aí bastante robustez por conta do aço, que eu já já vou falar pra vocês que aço é, mas enfim, é uma lâmina bem legal. Tem um detalhe aqui de uma, de uma, como se fosse de uma cápsula de 556, tá vendo aqui? Por isso o nome dela, 556, como tá aqui o Wolf 556 e ela já acompanha uma bainha. Cara, muito legal essa bainha. Eu já tive uma faca com esse tipo de bainha aqui, então já até sabia como funcionava. Ela vem com um detalhe aqui, que se a gente apertar aqui, ó, a gente apertando aqui nessa parte, a gente consegue girar ela, ó o clique, ó. E botar em várias posições e a gente conseguir aí botar aí na cintura, em pé, deitado, na parte de trás, na parte da frente, enfim. Isso dá bastante possibilidade e também a possibilidade de você desaparafusar, tirar aqui realmente do parafuso, como tá aqui, ó. Tirar esse parafuso e a gente conseguir usar ela como uma faca de pescoço, né, pendurar aí e ficar ela bem certinha aí, pendurada no pescoço. Eu também vou trazer em maiores detalhes pra vocês. Deixa só eu botar aqui e, tá vendo? Ficaria aí pendurada no pescoço. Tá aqui na minha colinha no computador. Ela é uma faca de pescoço, tá? Modelo 556, projetada pra ser prática e eficiente. Construção leve, compacta e ideal pro uso diário no EDC. Eu achei bastante legal, realmente, esse tamanho dela. Eu gosto de lâminas fixas, mas eu principalmente gosto de lâminas que sejam fáceis de portar no dia a dia, né. E eu acho que essa daqui vem com essa promessa, né, vem com essa característica. A gente já vê aqui que ela também é de aço 8CR13MOV, tá? Eu já tinha apresentado lâmina com esse mesmo aço. Ela é um... esse aço, ele é bastante fácil de amolar, pega um fio bem interessante. Acabamento retificado, tá? Ou seja, aqui na bainha dela, nessa par, na bainha mole, no cabo, ele é completamente reto. Então, retificado, muito legal, tá? E a bainha é feita em polímero, PA66, polímero isso daqui. Então, isso dá uma característica também de bastante resistência e durabilidade. E o mais legal, galera, disso aqui, é que essa lâmina aqui, ela é feita pela Sanremu. Então, o que acontece? É uma fábrica, né, de lâminas que a gente já conhece aí de longa data. A gente tá acostumado a ver diversos projetos, diversos canivetes, que são vendidos também na Rota Extrema, junto com a marca Wolf, né. E a gente percebe que é um projeto feito aí, dedicado à marca Wolf. Um projeto bem bacana, muito legal. E é interessante a gente ver que a Wolf vem se dedicando a esses projetos de trazer para o EDC nacional, para o EDC brasileiro, ferramentas de qualidade, como eu já apresentei, eu vou deixar aí nos cards para vocês depois darem uma olhada. A lanterna, assim como eu já venho apresentando mochilas de diversos modelos, pouches, né, moles e caramba, para poder você botar aí seu kit EDC todo arrumado, tudo bem organizado. Então, realmente, a Wolf vem fazendo aí a diferença nesse mercado do EDC nacional. Vamos lá, galera. Eu vou fazer o primeiro teste com ela aqui. Eu vou prender ela no cinto, tá? Então, vamos lá. Para quem gosta de usar na frente, se fizer aqui, ó, pá, colocou a faca, ela tá aqui nessa posição, tá vendo? E abaixou a camisa. Ó, em mim, pelo menos, se eu sou pequena, ela acaba marcando um pouquinho. Então, bom, essa seria ela posicionada aqui pela frente. Tá vendo, ó? Vou botar ela aqui de lado, tá? Aqui nessa lateral. E vou girar aqui ela para ela ficar em pé, ó. Botei aqui do ladinho. Ainda tá aqui um pouquinho marcando, tá vendo aqui, ó? Olha ela aqui. Vou rodar aqui de novo, ó. Vou botar nessa posição. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ó. Vou botar ela assim, deitada na parte de trás, tá? Detalhe que você pode tirar desse lado, mover para o lado de cá, tá? Esse clipe. Então, só para poder mostrar para vocês em detalhe, eu vou deixar do jeito que ela veio. Então, você pega aqui na parte de trás, ó. Você coloca. Pá, tá preso também? Tá preso, ó. Então, tá ali. Quem gosta de usar na parte de trás. Abaixou a camisa. Tá ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, se tá marcando muito. E ainda marca um pouquinho aqui, batendo, ó. Mas, para um uso mais ostensivo, eu acho que não teria problema nenhum. O cara consegue usar. E consegue aqui, ó. Ter um acesso rápido para utilizar a lâmina. Agora, eu quero mostrar ela para vocês numa outra situação, tá? Vou até tirar o cinto para exemplificar, porque a gente não vai mais precisar dele. Então, deu para vocês perceberem o seguinte. Com esse clipe aqui, prendendo no cinto, ela fica um uso mais ostensivo. Ela fica mais à mostra. Mas eu vou mostrar para vocês agora um detalhe aqui. Ela vai ficar um pouquinho melhor para vocês utilizarem, que é o seguinte, ó. Direto na calça, tá? Direto aqui na bermuda, no pódio da bermuda, no pódio da calça. Tá vendo aqui, ó. Ela tá presa aqui. Já tá mais coladinha no corpo. Mal dá para ver. E quando a gente abaixa a camisa, ó. Também dá para ver menos ainda. Não fica chamativo, ó. Estou movimentando o braço. Teoricamente, ó. Eu não estou vendo. Ela não está marcando. Não está mostrando nada. E eu vou mostrar outra posição para vocês, que seria aqui pela frente, tá? Então, está lá, ó. Quem gosta de usar nessa posição, junto aqui ao cinto, não é a posição que eu me sinto mais confortável de usar, tá? Ela faz, continua fazendo muito volume. Tá vendo? Marca. Talvez se a gente botar aqui um pouquinho mais do lado, vamos ver. Isso vai variar de corpo para corpo, tá, galera? Por conta de ter gente muito maior que eu, que vai, às vezes, colocar aqui, e ela não vai fazer o volume, porque não vai passar do corpo aqui, nem nada disso. Embora seja uma faca pequena, ó. Já ficou mais bem posicionada. Muito melhor do que posicionada no cinto, porque o cinto você coloca ainda por fora da bainha da calça. Então, está vendo ali, ó. Já ficou menos volumosa, acredito eu. Marca bem de leve. Dá para passar batido. Isso é bom que aí você segura aí para não engordar, né? E aí você vai manter a barriga em dia para poder não ficar marcando. Agora, olha só, galera. Sem sombra de dúvidas, a melhor posição, na minha opinião, que não vai mostrar praticamente de jeito nenhum, é essa posição aqui, ó. Vê se vocês conseguem perceber. Ela está por dentro da calça e por fora dela só o clipe, tá? Então, ela está aqui dentro, ela fica muito coladinha no corpo, ó. Nem puxando para trás dá para ver direito. Fica muito coladinha no corpo. Mesma facilidade de saque, tá? Não muda nada nesse ponto. E está aí, ó. Uma das posições que o pessoal mais curte, que é o IWB, tá? E vamos colocar aqui na lateral. Vocês vão ver que também ela vai ficar muito colada na pele, o que facilita muito o uso de simulado. Aí já é o uso contrário dos anteriores, né? Que eu estava mostrando que era uma coisa mais ostensiva, ó. Aqui, ó. Eu estou puxando a camisa para trás. Ela mostra aqui o clipe, claro. Se eu apertar, ó. Mas vamos lá, deixar a camisa solta. O pessoal que me acompanha sabe. Minhas camisas, eu só uso camisas largas, camisa grande. E, ó. Está ali. Não está marcando, movimentando o braço. Ó. Não mostra. Não tem jeito. Está assim, coladinha no corpo, ó. Olha como é que ela fica na pele. Está vendo aqui? Ó. Colada na pele. Precisou usar, você saca e está tudo certo. Então, eu acho esse formato aqui de uso com a bainha por dentro da calça, só o clipe por fora. Um dos melhores modos de usar. Agora, vamos ver como é que ela fica no pescoço. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte, galera. A gente tirando isso daqui dele, tá? Tirando o clipe dele, para a gente poder fazer ele virar uma faquinha de pescoço, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui no meu kitzinho da Rota Extrema, o bolso mole da Rota Extrema que vocês já conhecem. Vou escolher aqui a chavinha que seja do tamanho correto para utilizar ali. Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse kit, né? Se eu não tiver nesse kit, eu vou ter que catar outro lá. É, esse kitzinho não deu, galera. Não tem a chavinha miúda daqui, ela é menorzinha. Eu vou pegar outra que eu tenho, que é um kit que também vocês já conhecem. E com certeza a gente vai conseguir abrir ela aqui para poder mostrar para vocês. Só um instante. Agora sim, galera, com esse kit aqui a gente vai conseguir usar o parafusinho como vocês podem ver, eu acho, que deve estar dando para ver daí, é o parafuso Torx dos dois lados, tá? Então, a gente precisa de duas chavinhas. Eu vou utilizar aqui a T8 e a T9, tá? São diferentes, mas elas vão conseguir segurar porque uma fica um pouquinho mais frouxa e a outra um pouquinho mais apertada e a gente com isso vai conseguir girar aqui direitinho sem precisar ter uma de cada, tá? Eu vou pegar aqui o cabo direitinho e a gente vai agora tentar abrir isso daqui de uma vez. bom, tá aí todos os parafusos tirados vem bem firme, tá, galera? Precisei pegar aqui até o alicate para poder ajudar então, como eu falei para vocês dá para tirar tendo uma Torx 8 e uma 9 tá? Fica melhor se tiver duas 8 aí fica mais certinho, né? Seria o buraco bem exato e a gente bota aqui o cordãozinho e botou isso beleza a gente vem aqui e prende ele aqui desse jeito tá? Agora vamos ali botar isso no pescoço para a gente ver aí como é que fica então, tá aí, ó, galera faquinha presa no pescoço ó cordamezinho bacana botou aqui no pescoço precisou usar, ó só puxar tá feito aqui resolvido o problema se tiver por dentro da camisa ó botou lá pá dentro da camisa tá lá direitinho deixa eu abaixar aqui para vocês verem um pouquinho melhor até, ó precisou? botou a mão aqui dentro ó puxou tá na mão acabou de usar só pegar guardar ela novamente ali e tá tudo certo tá? então, tá aí mostrado mais um item espero que vocês tenham gostado bastante dessa faca eu achei ela bem legal então, tá aí, ó se você chegou até aqui e curtiu já larga aquele like maroto se não for inscrito no canal se inscreve ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e é isso grande abraço e vamos que vamos tchau 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 tchau